Sara Fidelis é uma escritora alfenense. Ela escreve desde a infância e começou por diversão. Na sua carreira, já publicou 25 livros, 10 deles na versão física. No início, ela publicava seus livros na plataforma online de compartilhamento de histórias, livros e escrita criativa, o Atiped. Eu comecei com um romance histórico na plataforma do Atiped, postando semanalmente, esperando para ver como seria a reação das pessoas. E elas começaram a aparecer e fazer os comentários durante os capítulos. E eu fui percebendo que as pessoas estavam gostando do livro. E foi então surgindo em mim um desejo de publicar esse livro, realmente levar ele para mais pessoas. Mas eu esperei um tempo. Então, quando o livro atingiu mais ou menos umas 100 mil leituras, é que eu fui publicar ele finalmente na plataforma da Amazon em março de 2019. A inspiração desempenha um papel fundamental nos trabalhos com os livros. E é considerada uma fonte poderosa de criatividade, emoção e motivação para os escritores. A autora conta de onde vem o incentivo para produzir suas obras atualmente. Eu acho que todas as coisas inspiram. Livros, filmes, séries, conversas que eu escuto, sabe? Eu ouço conversas às vezes de amigos, de pessoas desconhecidas até. Às vezes sonhos. Eu tenho duas histórias que eu tive sonhos e resolvi transformar em enredos, né? Em histórias depois. Eu acho que tudo e nada, qualquer coisa inspira, sabe? A escrita pode variar de pessoa para pessoa, pois cada escritor possui seu próprio processo criativo e estilo de trabalho. O foco de Sara são os romances e comédias românticas. Ela sempre está escrevendo e no momento está trabalhando em novos livros. Eu estou trabalhando em duas histórias. Uma que eu e a minha agência, a gente está preparando para apresentar para editoras. Então, ela está sendo trabalhada devagar, lentamente. É uma comédia romântica. E um livro que eu estou preparando para lançar na plataforma da Amazon agora no mês de agosto, que também é uma comédia romântica contemporânea. É essencial lembrar que o mercado literário está em constante evolução e novas tendências estão surgindo. Para a autora, o setor vem crescendo gradativamente e novos escritores estão ganhando espaço. Está bem concorrido? São muitos escritores novos, então tem muita gente chegando nesse meio agora. Eu acho que apesar dessa impressão que a gente tem de que as pessoas não leem, tem muito leitor nas plataformas digitais. Não é a mesma coisa no livro físico, é um pouco mais difícil, mais devagarzinho a gente vai ganhando espaço e conseguindo levar as pessoas a lerem mais e fazer esse trabalho lento de formiguinha. Mas é gratificante, então a gente continua. A escrita é uma atividade versátil que pode proporcionar uma série de benefícios em diferentes aspectos da vida. Eu acho que o principal é não desistir, porque realmente existem muitos obstáculos pelo caminho. Não é uma jornada fácil, não necessariamente todo mundo vai alcançar o mesmo sucesso uns que os outros no mesmo tempo, a jornada é individual, né? É um processo muitas vezes lento, mas muito gratificante, que vale a pena e que pode ser muito bom, que pode ser maravilhoso. Então eu acho que o principal é não desistir, ter persistência, né? E correr atrás dos seus sonhos, porque é maravilhoso viver da escrita. E correr atrás dos seus sonhos, porque é maravilhoso viver da escrita.